Conversando com dois anjos Conversando com dois anjos Conversando com dois anjos Responderam dizendo que não Com um sorriso em seus lábios Revelaram ao meu coração Se souberes esse peito Do seu peito surge uma luz Em volta dessa luz vamos ficar Todos os anjos a cantar Vamos cantar com eles E entre as mãos solta a voz diga Glória 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 Amém